E aí galerinha tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus é galerinha nós estamos de novo hein obrigado por vocês ter deixado o likezinho outro vídeo peço que vocês deixem o like nesse vídeo que eu vou postar e só agradecer vocês aí a família tá crescendo devagarzinho a gente chega lá para ir para tudo tem que ter um começo né e eu quero começar de baixo e subindo devagar não tem pressa não e aí eu tava sem ideia pensando que eu cheguei uma viagem também hoje que eu tô viajando esse dia que feito um louco sabe E aí eu pensei que é que eu vou postar no canal chegou aqui o prazer de receber meu amigo hoje aqui na minha casa meu amigo Pernambuco e aí ele veio aqui é nós conversando para dar umas ideias fora aí e eu tenho uma relíquiazinha guardado ali um motosão aí ele disse quer que você acha que não pega não tá com muito tempo parado tá muito suja e aí ele jogou ideia para mim nós comprimos a causa e fomos para cima e em seguida nós levemos na casa dele fizemos a lavagem já vemos vocês vão ver aí no próximo vídeo tá vendo ó motosão é que fizemos um teste de drive na rua e foi aprovado como é bom nosso amigo Pernambuco aquele abraço e valeu pela força aí por me ajudar nesse vídeo novo E aí galera eu peço a vocês aí que deixa o like se inscreva no canal quem não for inscrito aí ajuda nós aí nós vamos subir devagarzinho não chega lá e prometer para vocês que agora vai ter vídeo toda semana porque agora eu parei esse negócio tá viajando um pouco graças a Deus eu tô mais em casa esse dia e agora eu vou postar na sequência eu a lavagem do motosão tem uma lavagem ficou top e o teste drive dela na rua e o Pernambuco disse que fazia o homem é bom se garantiu vocês vão ver aí e obrigado fica na sequência aí o teste e ela vai esse motosão e aí galerinha beleza hoje eu trouxe aqui a máquina zona aqui para o lavar jato o meu amigo Pernambuco dá um grau nela eu vou ter que dar uma saída nela mais tarde e o homem é fera hein dizendo ele quer deixar ela no top para me dar uma volta mais tarde cheguei Pernambuco mostrei seu trabalho aí para os homens vai ficar boa mesmo aqui ó o outro cara aquele jeito de origem é Pernambuco não é fraco não você já deu uma volta nela Pernambuco nessa já deixa boa toda é um avião é a máquina né deixa anda é preguiça não pronto hoje nós estamos fazendo esse vídeo aqui galera mostrando aqui um anda relíquia que nós tem eu ir Pernambuco aí Pernambuco vem dá um grau nela e sobe para a pista né é que nós não anda de xre não nós anda de pressão não é pressão Pernambuco ela só pressão aqui beleza galera vocês estão vendendo mais tarde eu mando a finalização do vídeo saber se ela for aprovada ou não ela vai o nosso amigo Pernambuco e pronto galerinha voltando aqui ó lá vai finalizada pode olhar que foi tudo dado grau aí ó a bicha tá só no inox eu gostei da lavagem como é bom apresenta aí baixinho que foi que você fez na Pernambuco foi que você fez na lavagem aí direitinho simples e rápido tem muita gente que acha que era de fudado para lavar a mobilete olha aí dentro de seis minutos lavei a mobilete os produtos especial né que não pode dizer ou vai dizer a forma não não pode que a gente olhou aí que ela tava meia cinzenta um pouco e se ela voltou o inox dela voltou a brilhar tudo direitinho não é polimento não foi polimentão né não lavagem normal é um tipo de um produto que você tem mas só que você não quer divulgarão né não beleza então divulgar fica fácil para todo mundo tá de parabéns então aí galerinha agora vamos fazer o seguinte nós vamos finalizar esse vídeo aqui mas vou dar continuidade o baixinho Pernambuco vai sair nela para fazer um test drive ela tá com acho que tá com o tempo já meio parada dizendo ele que dá certo ele conserta ela aí e vai dar certo aí eu vou pegar as animais dele saindo nela aí mando para vocês aí você ver como é que a bicha é boa viu beleza e aí galerinha como prometido aí ó agora vamos fazer um teste drive e aí Pernambuco você acha que ela pega pega sim tem experiência já tem experiência já pode ser para pesta aí para nós ver esquecer de abarco a ela pegou galerinha a chunga show e aí galerinha testada e aprovada mais um aí o homem é bom o homem é bom isso é uma da nossa relíquia que nós tem aqui é galerinha eu vou finalizando esse vídeo por aqui peço que vocês deixam o like se inscrevam no canal e ativa o sininho em e aí galerinha vamos garantir e botou a moto para pegar mesmo eu quero que vocês agora galerinha deixa o like aí e ativa o sininho para chegar notificação dos vídeos novos que nós estamos fazendo e agradecer todos vocês fica com deus e até o próximo valeu fui